Música Olá, seja muito bem-vindo ao DC Notícias Web. Eu convido você também a curtir, compartilhar e acompanhar pelo QR Code que está no canto da tela no YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. Concessionárias assumem rodovias do Paraná nesta quarta. Grupo Cataratas investirá 30 milhões de reais no espaço das Américas. Foz do Iguaçu em alerta para Dengue. Terça-feira, 27 de fevereiro, o DC Notícias Web está no ar. Música Olá, o DC Notícias Web abre-se edição falando que as concessões, dos primeiros dois lotes das rodovias no Paraná, entram em operação nesta quarta-feira. As empresas responsáveis pelos lotes 1 e 2 vão realizar obras de melhorias que somam mais de 30 bilhões ao longo dos próximos 30 anos. Nesse período, elas também deverão prestar serviços de manutenção e atendimento aos usuários em mais de mil quilômetros de rodovias que compõem os dois trechos. Nós estamos aqui na sede do DR do Paraná, com a equipe do DR, que em conjunto com o DENIT, governo federal, governo do estado, desenvolveram o processo de concessão de rodovias de mais de 3 mil quilômetros, sendo que os lotes 1 e 2 foram a leilão, arrematados pelas empresas e passam a operar a partir desta semana. Nós estamos com os lotes 3 e 6 em andamento no TCU, para serem leiloados ainda neste ano, que significa a rodovia do café, no lote 3, e no lote 6, a rodovia 277, performando integralmente até Foz do Iguaçu. Então, são lotes importantes. O Grupo Cataratas investirá 30 milhões de reais no espaço das Américas. De acordo com o plano de trabalho do Grupo Cataratas, a concessionária responsável pela gestão turística do local pretende presentear a cidade com a inauguração do atrativo em dezembro de 2024. O projeto executivo que recebe os ajustes finais está programado para ser apresentado e aprovado em 60 dias. A proposta é um fruto de trabalho em conjunto da concessionária com a Secretaria de Turismo e a Prefeitura de Foz do Iguaçu. O plano contempla os anseios da comunidade e dos turistas de diversos segmentos da cidade, garantindo mais zelo, cuidados, experiências e valorização cultural. E agora a gente fala do Instituto Água e Terra, que conclui o período da Piracema com 265 mil reais em multas e 194 quilos de peixes apreendidos. O balanço das ações de fiscalização realizadas durante o defeso da Piracema, período de restrição à pesca de espécies nativas para preservar a reprodução dos peixes. Foram cinco forças-tarefas organizadas pelo órgão ambiental com o apoio do Batalhão de Polícia Ambiental, a Força Verde, desde 1º de novembro de 2023. Ao todo, foram registrados também 92 autos de infração. E agora a gente fala que o Paraná lidera a contratação de jovens no país. A Agência do Trabalhador e Postos Avançados de Atendimento no Paraná intermediaram mais de 7 mil contratos de trabalho de jovens com idade entre 18 e 29 anos em janeiro deste ano. Um avanço de 55,9% em relação ao primeiro mês de 2023. Com esse desempenho, o Estado ocupou a liderança nacional do ranking de empregados para a juventude no primeiro mês de 2024, concentrando 42,4% dos 16.525 encaixes deste público via Ciri registrado em todo o país. O resultado do Paraná foi 287,12% superior ao Estado de São Paulo, segundo colocado, que registrou 1.824 contratos. Nas outras colocações, figuros Ceará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia e Santa Catarina. Os setores que mais empregam jovens no Paraná através do sistema foram a indústria, com 3.317 contratos de trabalhos formalizados por meio de agências do trabalhador, seguido de serviços, comércio e agropecuária, além da construção civil. E veja a seguir, Foz do Iguaçu tem estado de alerta para a dengue. Música 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 Estamos de volta falando agora que a Secretaria da Saúde do município de Foz do Iguaçu apresentou, nesta terça-feira, o relatório referente ao terceiro quadrimestre de 2023, destacando as ações, diagnósticos e planejamento dos serviços da rede municipal desenvolvidos neste período. O objetivo da apresentação foi fornecer transparência e prestação de contas à população, demonstrando o trabalho realizado pela Secretaria. Então, nós fizemos a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2023. Então, todas as diretorias da Secretaria de Saúde apresentaram seus indicadores e seus dados aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Com certeza, é uma informação pública, né? A gente também apresentou no Conselho Municipal de Saúde e agora aqui na Câmara de Vereadores. E os dados são públicos, daí as pessoas têm acesso e podem sim questionar sem sobra de dúvida. Além disso, a apresentação contou com a presença de vereadores que acompanharam de perto o trabalho desenvolvido como forma de fiscalizar as atividades da gestão da saúde no município. Bom, a apresentação da Secretaria de Saúde hoje aqui é a apresentação quadrimestral dos últimos quatro meses. O que a gente acompanha aqui, então? A evolução dos trabalhos na área da saúde do quadrimestre anterior com esse. E essa é a nossa função. Então, a gente entende que sim, aqui é o lugar certo, aqui é o fórum correto dessa discussão, aqui na Casa de Leis. Só que a gente também fica com algum receio, né? Quando parece ser apenas uma questão protocolar. Então, a nossa ideia aqui é acompanhar, finalizar, já está finalizando agora a última apresentação. E fazer alguns questionamentos que já estão apontados para que eles possam realmente, se não hoje, num futuro breve, trazer essa resposta que a gente precisa aqui para essa população, para a saúde da cidade como um todo. É, o vereador, naquela função da Câmara Municipal, que é fiscalizar o orçamento público, onde está sendo gasto, o dinheiro, principalmente da saúde, que nós entendemos que as demandas são grandes, os números que trazem para nós aqui são números astronômicos, valores altíssimos. Nem sempre o que os números que vêm para nós refletem aquilo que está sendo aplicado lá na prática, lá na Unidade de Saúde, Base de Saúde, lá no Hospital Municipal, lá nas clínicas contratadas, no serviço médico. Então, nós viemos aqui hoje acompanhar essa pressão de conta e na sequência vamos questionar esses recursos e também a eficiência com que estão sendo gastos esses recursos, que afinal de contas é muito dinheiro. E agora a gente fala que começa amanhã a vacinação da dengue em Foz do Iguaçu. A cidade é uma das selecionadas pelo governo federal para receber o imunizante no sistema público. Estão disponíveis para vacinação, a partir de amanhã, 7.900 doses da vacina contra a dengue. Nesta primeira etapa serão vacinadas crianças com idade de 10 e 11 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações pela doença. O esquema vacinal será composto de duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A vacinação contra a dengue começa amanhã, nas 29 unidades de saúde. Nesse primeiro momento, a gente recebeu 7.900 doses, que é para iniciar a vacinação com o público de 10 a 11 anos e depois gradativamente, conforme o Ministério for mandando mais doses, até a gente chegar ao grupo de 10 a 14 anos. O público-alvo vai ser qual nessa primeira fase? Nessa primeira fase, 10 a 11 anos. O município ainda não sabe quando chegará a próxima remessa de vacinas, mas a expectativa da Secretaria de Saúde é de que o governo federal envie novas doses no mês que vem. Os profissionais que farão o trabalho a partir de amanhã passaram por uma capacitação. Então, a gente capacitou todos os profissionais de saúde das unidades, enfermeiros, auxiliares e técnicos. É uma vacina nova, então ela tem especificações técnicas, tem indicações, contraindicações, armazenamento, quem pode tomar, quem não pode. Então, todo mundo capacitado para dar início à vacinação na quarta-feira em todas as unidades. E no sábado, as unidades de saúde vão abrir também das 9 às 3 da tarde para a vacinação, exclusivamente para a vacinação, não só da dengue, como de todas as outras vacinas. Então, faz o convite. A partir, então, de quarta-feira, dia 28, todas as unidades de saúde, elas vão ter a vacina contra a dengue. Então, esse público de 10 a 11 anos já pode procurar. E no sábado, todas as unidades de saúde estarão abertas das 9 às 3 da tarde para vacinar não só a dengue, como todas as outras vacinas. E ainda falando na dengue, em entrevista para o DC Notícias Web, a coordenadora do CCZ, Renata Defante, falou sobre a mobilização no município e o estado de alerta em Foz do Iguaçu para a dengue. Nós estamos na terceira mobilização do ano. Nós iniciamos pela região Nordeste, Três Lagoas, depois a região Leste, Jardim São Paulo e Morumbi. E agora, nessa terceira, nós estamos deslocando as equipes para a região do Bubas. Nós vamos sempre acompanhando o mapa de calor, a definição de cenários de risco. Aí a gente observa onde tem um aumento de casos humanos com arbovirose, notificados por arbovirose, e também a incidência, a infestação, no caso, de mosquitos em cada região. Então, com isso, a gente desloca as equipes e vai priorizando essas áreas onde a gente faz essa atividade de mobilização. E isso acontece em parceria com outras secretarias. Então, é a Secretaria de Saúde, principalmente com a força de trabalho dos agentes de saúde, agentes de anemias e agentes comunitários, fazendo a bisturinha nas casas, orientação, mas também em parceria com a Secretaria de Obras e Meio Ambiente, que atuam na instalação de caçambas e retirada de nerds, principalmente locais usados como boca fora. Nesse momento, uma grande preocupação das autoridades de saúde aqui em Foz do Iguaçu. O que a população pode fazer para contribuir nesse trabalho de vocês no combate à proliferação do mosquito da dengue? O importante nesse momento, realmente, é a fiscalização do próprio imóvel. Esse trabalho em conjunto de tirar 10 minutinhos da semana, fazer aquela bisturinha, ver se não tem água parada, porque cerca de 70% dos criadouros estão dentro das casas. Então, é por isso que é essencial essa participação da população em fazer essa bisturinha, em ajudar o poder público. Cada um precisa fazer a sua parte. Então, nós estamos com as atividades de mobilização, mas ainda assim a gente precisa da colaboração da população, eliminando esses criadouros. Qual a situação da dengue hoje em Foz do Iguaçu? Hoje nós temos mais de 8 mil casos notificados. Então, isso é um número muito preocupante. São quase 300 casos de chikungunya também. Então, são números altos. A gente já está em estado de alerta. Então, a gente precisa da colaboração da população para que a gente não viva o cenário que nós vivemos no ano passado. A seguir, a partir de março, moradores e turistas poderão visitar o Parque Nacional do Iguaçu à noite. Sua história vai mudar. Vestibular de verão. Agende sua prova. Descubra o que é ser UDC. Ser UDC é ser excelência, inovação e internacional. Venha ser UDC. UDC é criatividade, empreendedorismo, muito mais laboratórios. Vestibular de verão UDC. O início da mudança. Agende sua prova. Estamos de volta. E agora falando que o Parque Nacional do Iguaçu terá o retorno do passeio noturno no mês de março. O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as cataratas do Iguaçu, iniciará no sábado do dia 9 de março, mais uma experiência diferenciada para quem é apaixonada pela maravilha mundial da natureza. O passeio Noite nas Cataratas oferecerá aos visitantes paisagens deslumbrantes, como o céu estrelado ou a lua cheia sobre as cataratas, variando, claro, conforme o clima e a estação do ano. Os ingressos já estão disponíveis para a reserva. O passeio será realizado todas as noites de sábado, permitindo aos turistas e moradores da região viverem e sentirem a maravilha mundial da natureza em momentos fascinantes. O arco-elhes de prata, o céu estrelado, o movimento da lua, o som das águas e a caminhada pela passarela das cataratas são alguns dos pontos altos que essa nova experiência pode oferecer. Com 200 vagas por noite, o passeio começará com a saída do centro de visitantes às 8h30 da noite e às 9h da noite com destino ao espaço Naipi, onde ficam os elevadores e os principais mirantes das cataratas do Iguaçu. O retorno será a partir do espaço Porto Canoas, com três embarques, às 22h, 22h45 e 23h30. Moradores de Foz do Iguaçu e de todos os vizinhos ao parque podem aproveitar a noite das cataratas com desconto de 20% na tarifa. Basta acessar o site oficial das cataratas do Iguaçu e fazer a sua reserva. Com o objetivo de alertar, sensibilizar e conscientizar a sociedade em relação à importância da saúde da mulher, tanto física quanto mental, o governo do Paraná, por meio do gabinete da primeira-dama e das secretarias da saúde, da justiça e cidadania, promove dois eventos da Campanha Rosa no Paraná. Em ação, essa ação vai ocorrer em março. Eles irão acontecer no dia 1º em Foz do Iguaçu e no dia 8º em Londrina. A primeira-dama do Estado fez um convite às mulheres. Pessoal de Foz do Iguaçu e região, nesta sexta-feira, dia 1º de março, vai acontecer um evento lindo para as mulheres, o Paraná Rosa em ação, levando oferta de trabalho, emissão de documentos, agendamento de exames e muito mais. Vai acontecer na Praça da Paz, das 9 às 17 horas da tarde. Estamos esperando todos vocês. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.